Vamos começar sentado, senta no bloquinho, almofadinha ou o que você tiver aí em casa. Pernas cruzadas ou também pode sentar nos joelhos e quadrilhos descansando nos calcanhares. Descansa as mãos nas pernas, traciona a coluna e vamos fechar os olhos. Sente a base do corpo, os isquios pesando para baixo e a partir dos isquios lá do cóccix traciona a coluna, vértebra por vértebra. Traciona também a parte de trás do pescoço até o topo da cabeça. Observando a respiração, fio indo naturalmente. E a cada exalação, relaxa os ombros, relaxa o maxilar. Vai sentindo todo o seu corpo. Vai sentindo os dedos dos pés, mas não sente só a sensação por fora dos dedos. Sente os ossos, sente os músculos, as juntas. A mesma coisa para os pés, sente a sola dos pés. Todos os ossos, todos os ossos ali dos pés, os músculos, o tornozelo. Vai subindo pelas pernas, fazendo essa consciência de todo o seu corpo. Nos quadris, sente a bacia toda, os órgãos na barriga. Sente o seu assoalho pélvico, a rede de músculos que segura todos os órgãos lá embaixo da pélvice. A caixa torácica. Sente cada costela. Sente os ombros, a junta dos ombros, a parte de cima dos braços, os antebraços e as mãos. Sente os ossos. Vai sentindo a partir dos ossos. Não esquece de todos os ossinhos. Vai sentindo toda a sua coluna lá da base. A parte de trás do pescoço, alongada. Sente o crânio, o seu cérebro. Sente os olhos, as pálpebras. Sente a boca e os dentes. Sente o nariz. Sente o nariz. Sente a pontinha do nariz. Agora, comece a sentir o ar entrando e saindo pelo nariz. Se tornando consciente de todo o seu corpo, de todos os seus sistemas funcionando. A sua respiração, bombeando energia para que tudo funcione. O sangue fluindo, levando oxigênio que a respiração traz para todo o seu corpo. Incluindo os ossinhos dos dedos e dos pés. Palmas juntas em frente ao tórax. Vamos cantar um lomo juntos. Exala completamente lá do abdômen. Relaxa o abdômen e inala. Vai com o queixo em direção aos dedos. e dedica a sua prática hoje. Se você não tiver nenhuma ideia do que dedicar a sua prática, uma intenção linda é aproveitar cada respiração. Uma de cada vez. Relaxando as mãos sobre as pernas de novo quando terminar. Respiração profunda e confortável pelo nariz durante toda a prática. Então vai aprofundando, enchendo o tórax na inalação. Relaxando, trazendo o abdômen para dentro e para cima na exalação. Ativando o fundo da garganta para produzir o som do Ujjayi. Som suave, uma leve contração no fundo da garganta onde a passagem do ar fica um pouco mais estreita. Mantendo a respiração no ritmo que está estável e confortável. Lentamente abrindo os olhos. Tira o que você tiver sentado com a boquinha almofadinha. Uma chacoalhada nas pernas, estende elas à frente. Chacoalha. E a gente vai começar de joelhos hoje. Vem um pouquinho para a direita no seu tapetinho. Os joelhos estão bem embaixo dos quadris. Coluna bem tracionada. Quadril encaixadinho, não empina o bumbum lá atrás. Ativa a barriga e encaixa o quadril. Perna esquerda para fora. Dedos apontando para cima. Flexiona lá. E uma coisa muito importante, cuidado para não travar as juntas. Não trava, deixa o joelho um pouquinho flexionado. Micro, micro flexão no joelho. Coxas ativas. Inala, leva os braços. Exala, descansa a mão esquerda sobre a perna e traciona o braço direito. Mantenha a coluna bem alongada, não despenca do lado esquerdo do corpo. Mantenha o lado esquerdo longo também. Se quiser olhar para debaixo do braço. Mais uma inalação bem profunda. Ponta dos dedos tracionando, tracionando. Exala, relaxa o pescoço, pode ir lá para baixo. Inala, volta. Exala, solta os braços. Perna esquerda, volta. Caminha para o lado esquerdo do tapetinho. Estende a perna direita. Calcanhar um pouco à frente do seu joelho ou em linha com o joelho, dependendo de quanto você tem abertura na sua pélvice. Pé flexionado, lembra de não travar o joelho. Inala, traciona a coluna, leva os braços. Exala, mão direita desce, mão esquerda traciona para cima. Não despenca do lado direito. Mantém tracionando. Esticando o nosso querido grupo muscular chamado de psoas. Eles vêm lá da base da caixa toráxica até a cabeça do fêmur. Olha que delícia. Mais uma. Exala, olha para baixo. Inala, usa o braço só. Exala, relaxa. Casa, perna. E agora vamos para quatro apoios. Mãos no chão, joelhos embaixo do quadril. Os punhos embaixo dos ombros. Espalha os dedos. E tenta fazer um copinho, como se fosse uma cúpula com a sua mão. Levantando o centro da mão. Para você tirar a pressão do seu punho quando você tem as mãos no chão. Então, pressiona a base de cada dedo. E tenta levantar a palma da mão do chão. Um pouquinho assim, é mais a força do que o movimento em si. Pressiona a coluna. Topo da cabeça. Para frente, cóccix lá para trás. Exala, usa o abdômen. Inala, abre o peito. Empila o bumbum. Olha para frente. Exala, arredonda a coluna. Traz o umbigo para dentro, para cima. Olha lá para a barriga. Inala, abre o peito. Exala, faz tudo para dentro, para cima. Rabinho entre as pés. Mais duas. Inala. Exala. Última, aproveita o movimento. Move com a respiração. Exala, pressiona as mãos. Afasta os escapos. Inala para uma coluna neutra. Traciona. Exala, abençoa atrás. Inala, quadril para os calcanhares. Pressiona as mãos. Exala, sobe para a adomuca. Lembra que no seu adomuca você pode manter os joelhos flexionados o quanto você precisar. A coluna está sempre tracionada. Não tente esticar as pernas e arredondar a coluna. Flexiona os joelhos e traciona. Leva os isquios lá para o céu. E é como se o topo da cabeça fizesse alcançar na linha entre as mãos. As escápulas escorregam em direção aos quadris. Isso vai ajudar você a abrir os ombros. Cuidado com os cotovelos, não traga os cotovelos também. Mesma coisa com relação aos joelhos. Mais uma inalação bem profunda aqui. Exala, flexiona os joelhos e caminha devagarzinho. Passinhos de bebê até as mãos. Mantenha os joelhos flexionados. Pés na distância dos quadris. Deixa o corpo pendurar. Chacoalha a cabeça fazendo assim. E não. E solta os lábios. Faz barulho. Lentamente na inalação. Com o coxo pesado. Vértebra por vértebra. Vai subindo. Deixa a cabeça pendurar. Os braços pendurados. Até finalizar. Dá uma chacoalhada nas pernas. Dá uma chacoalhada nas mãos. Postura da montanha. Tadasana na frente do tapetinho. Dedões se tocando. Calcanhares um pouquinho afastados. Se sente problema na lombar. Pode fazer com os pés na distância dos quadris. Traciona a coluna. Relaxa os ombros. Exala lá do abdômen. Inala. Leva os braços. Exala. Desce o tronco. Uttanasana. Pode flexionar os joelhos se precisar. Inala. Traciona a coluna. Abre o pente. Exala. Pisa lá atrás pra lado. Um pé depois o outro. Devagar. Estamos só começando. Inala. Exala. Pressiona as mãos. Isso que isso lá pra cima. Mais uma. Exala. Inala. Traz o corpo à frente. Pra prancha. Exala. Flexiona os cotovelos. Pode usar os joelhos se precisar. Até o chão. Libera os dedos lá atrás. Inala. Abre o peito. Exala. De volta pra adomuca. Sobe os quadris. Pressiona as mãos. Ajusta a distância do seu adomuca. Inala. Exala. Se quiser checar a distância do adomuca, lembra que você pode simplesmente trazer os joelhos pro chão. Se tiver joelho embaixo do quadril, punhos embaixo dos ombros. Distância certa. Sobe de novo. Mais duas inalações aqui. Exala. Sente toda a postura. Lembra de sentir todo o seu corpo a partir dos ossos, sentindo a energia fluindo de acordo com a sua respiração. Última. Exala. Flexiona os joelhos, olha entre as mãos. Inala. Pula ou caminha entre as mãos. Traciona a coluna quando chegar lá. Exala. Desce o tronco. Pode flexionar os joelhos o quanto precisar. Inala. Circula os braços. Sobe o tronco. Exala. Traz as mãos em frente ao tórax. Inala. Circula os braços. Sobe. Exala. Desce o tronco a partir dos quadris. Barriga pra dentro e pra cima. Inala. Traciona a coluna. Exala. Pisa lá pra prancha. Inala aqui. Exala. Prancha, baixa ou pode sempre ir até o chão. Inala. Última munca. Abre o peito. Ou cobra se você for até o chão. Exala pra lá do munca. Inala. Exala. Inala. Exala. Mais três. Profundas e confortáveis. Inala. Duas. E a última. Exala. Flexiona os joelhos. Olhem entre as mãos. Inala. Exala. Caminha ou pula entre as mãos. Traciona a coluna. Exala. Desce. Inala. Circula os braços. Sobe o tronco. Alonga. Exala. Mãos em frente ao tórax. Inala. Circula os braços. Começando a aquecer. Exala. Desce. Inala. Traciona. Abre o peito. Exala. Você pode pular pra sua prancha. Ou pisar pra adomuca. Ou vai do seu jeito pro seu flow. Inala. Abre o peito. Cobra ou urvamuca. Exala. Do umbigo. Lá pra adomuca. Inala. Exala. Mais duas. E a última. Inala. Leva a perna direita. Exala. Pisou entre as mãos. Joelho esquerdo. Lá atrás no tapetinho. Relaxa. Os dedos. Cuidado pro joelho direito não passar o tornozelo. Mantém alinhado. Na próxima inalação sobe os braços. Exala. Relaxa os ombros. Inala. Exala. Inala. Exala. Lá do abdô. Mais uma inalação pra tracionar a coluna. Exala. Mão direita pra fora. Agora é o momento que você pega o seu bloquinho ou o seu livro. Apoie a mão lá. E traciona o braço esquerdo sobre a cabeça alongando o lado esquerdo do corpo. Continua respirando. Continua respirando. Pode levar pra baixo o quanto quiser. Quanto mais baixo mais você vai alongar o lado direito. Ombro relaxados. Mais uma inalação. Exala. Inala. Usa o braço esquerdo. Sobe. Leve os dois braços. Exala. Inala. Inala. Mãos pro tapetinho. Exala. Você pode ir pra um viniarção. Flow ou pra Adoluca. Sua escolha. Prancha baixa ou até o chão. Inala. Abre o peito. Exala. Inala. Exala. Inala. Exala. Inala pra esquerda. Sobe. Exala. Inala. Inala entre as mãos. Descanse o joelho direito lá atrás. Descanse os dedos. Pega o seu apoio. Leva pro outro lado já. Inala. Eleva os braços. Exala. Cuidado com o joelho da frente. Bem alinhado com o tronozema. Inala. Exala. Relaxa os ombros. Deixa as escápulas escorregarem pra baixo. Lá nas costas. Mais uma inhalação bem profunda. Exala. Mão direita. Desce. Desculpa. Mão esquerda. Desce. Praciona o lado direito. Inala. Exala. Inala. Mais uma inhalação bem profunda. Exala. Usa o braço direito. Inala. Sobe. Leva o braço esquerdo também. Exala aqui. Inala. Desce os braços. Exala. Você pode entrar do muca ou para o flow. É a sua escolha. É a sua prática. Inala. Abre o peito. Exala. Abre o muca. Inala. Exala. Mais duas. Exala. Desce o tronco. Última. Exala. Flexiona os joelhos. Olha entre as mãos. Inala. Pula o caminho entre as mãos. Torciona a coluna. Exala. Desce o tronco. Inala. Sobe. Exala. Mãos em frente ao peito. Mais um round. Inala. Exala. Desce o tronco. Inala. Inala. Pressiona. Olha para frente. Exala. Pula. Pisa. Faz o seu esquema. O que você quiser. Desde que seja na sua respiração. Inala. Abre o peito. Exala. Adomuka. Inala. Lembra que é a sua prática. Você pode pular as pranchas completamente. Ficar em Adomuka. Você pode ir até o chão e levantar para a cobra. É a sua escolha. Uma inalação profunda aqui em Adomuka. Exala. Inala. Leva a perna direita de novo. Exala. Pisa entre as mãos. Pressiona os pés. Inala. Sobe os braços. Exala. Ativa a perna de trás. Inala. Exala. Exala. Inala. Exala. Lá do abdômen. Mais uma. Exalou. Inala para tracionar. Exala. Desce a mão direita em direção ao solo. E a mão esquerda de novo alcança lá para o lado direito do corpo. Não despenca na cintura. Mantenha a coluna tracionada. Mantenha a coluna tracionada. Alcança a mão direita para baixo. E a mão esquerda para sobre a cabeça. Inala. Exala. Relaxa o conforto dentro da postura. Descansa sua mente e seus pensamentos nas sensações da postura. Mais uma inalação. Exala. Usa o braço esquerdo e inalação. Exala. Inala a mão para o tapetinho. Exala. Vai para o seu flow. Você pode sempre ir para a domuca também. Se for para o flow, inala. Abre o peito. Exala para a domuca. Inala. Exala. Mais uma inalação. Exala. Lá do abdômen. Inala. Leva a perna esquerda. Exala. Lá do abdômen entre as mãos. Inala. Sobe. Pressiona os pés. Eleva os braços. Exala. Escápulas escorregando lá nas costas. Inala. Exala. Cuidado com o joelho da frente. Sempre alinhado com o tornozelo. Nunca à frente. Mais uma inalação para tracionar. Exala. Desce o braço esquerdo. Braço direito. Vai sobre o corpo em direção ao lado esquerdo do corpo. Inala. Exala. Inala. Exala. Mais uma. Exala. Usa o braço direito. Inala. Sobe. Sobe o braço esquerdo também. Exala aqui. Inala. Desce as mãos. Exala. Flow ou adormuca. Assume o seu olhar. Inala. Abre o vento. Exala. Adormuca. Inala. Exala. Mais uma. Exala. Exala. Flexiona os jumeiros. Olho à frente. Inala. Pula o caminho entre as mãos. Praciona a coluna. Exala. Desce o braço. Inala. Circa os braços. Abaço. Exala. Exala. Mãos em frente ao pé. Fecha os olhos aqui um pouquinho. Observe o seu corpo de novo. Lá da sola dos pés. Até o topo da cabeça. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Exala. de novo, lado, abdômen. Flexiona os joelhos, cadeira, inala. Exala, fica aqui. As últimas costelas pra dentro. Não deixa elas ficarem montando pra fora. Traz elas pra dentro, traciona a coluna. Mais uma. Exala, desce. Inala, abre o peito. Exala, pula o pisado, o muca ou o prancha. Inala, abre o peito. Cobra ou curta o muca. Exala, do muca. Inala. Exala. E lembra que você pode descansar na costura da criança sempre que precisar. Mais uma inalação aqui. Exala. Inala, eleva a cara direita. Exala, pisa entre as mãos. Calcanhar, esquerda pro chão. Firma o dedinho esquerdo lá já. Pressiona os pés na inalação. Sobe os braços. Guerreiro um. Exala, relaxa os ombros. Inala. Exala. Inala. Inala. Exala. Exala. Última, traciona. Exala, abre o guerreiro dois. Braço direito abre a frente, braço esquerdo abre pra trás. Os dedos dos pés da frente estão apontando bem retinho a frente. Joelho da frente apontando pro seu dedo mindinho. Inala. Exala. Mais uma bem profunda no peito. Exala do abdômen. Inala, circula os braços. Exala, flow adomukha. Inala, abre o peito. Exala, abre o peito. Inala. Exala. Lembra de ajustar a distância do seu odomukha depois do flow. Mais uma. Exala. Inala, perna esquerda. Exala, fiz entre as mãos. Calcanhar direito pro chão, firma o dedinho direito, pressiona os pés, inala só. Exala. Inala. Exala. Direciona a inalação lá pro centro do peito. E exala lá do abdômen. Mais uma. Exala, guerreiro dois. Braço esquerdo à frente, direito atrás. joelho esquerdo apontando pro dedo mindinho. Pé de trás bem firme no chão. Dedinho direito bem firme. Respira. Mais uma bem profunda. Inala, circula os braços. Exala. Vai pra sua prática. Seu adorruca ou o seu foco. Na sua respiração. No seu tempo. Inala. Exala. Mais uma. exala. Exala. Flexiona os joelhos. Olha a frente. Inala. Pula ou caminha. Inala. Traciona a coluna. Exala. Desce. Inala. Sobe. Exala. Traz as mãos em frente ao torneio. Flexiona os joelhos. Inala. Últica. Passa na cadeira. Exala. Desce o trono. Sente as pernas. Se conseguir. Inala. Traciona a coluna. Exala. Pula. Pula. Adomukha. Inala. Abre. Exala. Todo mundo. Adomukha. Inala. Exala. Inala. Exala. Lá da barriga. Inala. Leva a perna direita. Exala. Pisou entre as mãos. Calcanhar esquerdo para o chão. Inala. Guerreiro 1. Exala. Firmo os pés. Inala. Traciona a coluna. Exala. Guerreiro 2. Abre o quadril. Abre o peito. Mantenha o joelho da frente. Apontando para fora. Mais uma inalação. Exalou. Inala. Estende a perna da frente. Exala. Ativa as coxas. Não trava os joelhos. Inala. Traciona o lado direito. Exala. Desce o mão direito. Sobe a mão esquerda. Triângulo. Inala. Exala. E observa se você está descendo o tronco a partir do quadril. E não da cintura. Traciona a coluna. Se precisar subir o braço, sobe o braço de baixo. Não tem problema. Mais uma. Exala. Olha para baixo. Pressiona os pés. Inala. Exala. Flexiona o joelho da frente. Inala. Vira as palmas para cima. Exala. Reverte o guerreiro. Descansa a mão esquerda na perna. E sobe o braço direito. Inala. Exala. Quem está fazendo aula comigo já faz um tempinho, já percebeu que eu faço uma bela confusão com direita e esquerda, né? Eu acho que essa é a minha marca registrada, assim. Eu não consigo, gente. Eu sou péssima. Mais uma. Exala. Usa o braço direito. Inala. Volta para a guerreira doce. Exala. Inala. Traciona o lado direito de novo. Exala. Você pode trazer o cotovelo para o jumeiro. Ou a mão direita dentro do pé da frente. Mão esquerda por sobre a cabeça. Se está com o joelho no cotovelo, não despenca no ombro. Pressiona o cotovelo, eleva o peso. Inala. Exala. Quem lembra do alinhamento do pescoço aqui? Tem que olhar para o baixo da axila. A gente já está suado o suficiente nesse... Né? Por agora, o senhor já está. Suadinho. Bota a língua para fora. Tem que tocar a axila. Tem que dar uma lambidinha na axila. Aí, está com a língua incerta. Você sabe que está certinho. Não está botando pressão atrás do pescoço. Exala. Olha para baixo. Inala. Sobe. Guerreiro doce. Exala. Inala. Circula os braços. Exala. Floa do muco. Inala. Exala. Exala. Para cima e para trás. Adulta. Inala. Exala. Mais uma. Exala. Inala. Perna esquerda. Sobe. Exala. Pé entre as mãos. Calpear direito para o chão. Firme os dedinhos. Firme os pés. Inala. Guerreiro. Exala. Inala. Traciona. Exala. Guerreiro doce. Inala aqui. Exala. Nocdome. Inala. Estende a perna da frente. Ativa as coxas. Não trava o joelho. Exala. Inala. Traciona de novo. Exala. Desce. Mão esquerda. Sobe a mão direita. Mantenha os ombros relaxados. As escápulas estão escorregando lá em direção ao quadril. Inala. Exala. Mais uma pontinha dos dedos direitos lá para o centro. Exala. Olha para baixo. Inala. Sobe. Exala. Flexiona o joelho da frente. Inala. Palmas para cima. Exala. Reverte. Mão direita na perna direita. Não põe peso aqui. Mantenha a coluna tracionada. Inala. Joelho da frente. Continua apontando para o dedinho. Deixa ele cair para dentro. Mais uma respiração bem profunda. Exala. Inala. Inala. Volta. Guerreiro. Exala aqui. Inala. Torciona o lado esquerdo. Exala. Cotovelo para o joelho. Não espenca no ombro. Ou mão dentro do pé. Mão direita. Por sobre a cabeça. Espalha as escápulas. Não deixa o ombro abrir e as escápulas se juntarem. Espalha as escápulas. Traz o queixo para o peito e olha embaixo. Da axila. Hora da verdade. Língua para fora. Está lambendo a sua axila. Deliciosa. Está certo. Inala. Exala. Mais uma. Exala. Olha para baixo. Inala só. Exala. Exala. Inala. Circula os braços. Exala. Vai para o seu flow. Para a sua prática. Inala. Abre o peito. Exala. A domingo. Inala. Exala. Inala. Exala. Inala. Por frente. Prancha. Quem ama a prancha? Levanta a mão quem ama a prancha. Ah, não consigo levantar a mão. Pois é. Está grudadinha no tapetinho. Espalha os dedos. Calcanhares para trás. Encaixa o quadril. Segura o abdômen. Tracera a coluna. Sorria. Felizes e contentes. Mais duas. Exala. Última. Joelhos para o tapetinho. Balassa. Descansa a cabeça no tapetinho. Descansa as mãos. Respiração profunda de novo. Lenta, a gente vai subindo. Coloca as mãos embaixo dos ombros, joelhos embaixo dos quadris. Dedos lá atrás, pressiona as mãos, quadril para os calcanhares, sobe para a dobra. Inágua, exala. Mais uma. Exala completamente. Flexiona os joelhos e dessa vez caminha as mãos em direção aos pés, devagar. Devagar, mantém os pés na distância dos quadris, joelho flexionado. Chacoalha a cabeça assim. Chacoalha não. E faz barulho. Devagarzinho, vai subindo. A coluna. Perca, perca, perca. Quem aí está pingando como eu? Ou só aqui, está caloa? Afasta os pés. Qual a distância? A distância que for confortável, mas um pouquinho desafiador para você. Se quiser uma distância boa, um bom guia é esticar os braços e os pés embaixo dos punhos. Mãos na cintura. Inspira lá entre os escápios. Exala a coluna tracionada. Desce a partir dos quadris. Até a metade do caminho. Coluna paralela ao chão. Ponta dos dedos lá. Se não alcança, pega o seu boquinho, pega o seu livro, põe embaixo das mãos. Inala, traciona. Distribui o peso do corpo no pé, tanto na frente quanto atrás, nos calcanhares. Exala, desce. Se conseguir colocar as mãos no chão, caminha as mãos na linha entre os pés. E mantenha os braços como se fosse de chaturanga, de prancha baixa. Os cotovelos bem paralelos, os antebraços bem paralelos um ao outro. E respirar. Quem está travando os joelhos? Ativa as coxas, destrava os joelhos. Inala. Exala lá do abdômen. Inala, sobe o tronco de novo paralelo ao chão. Exala. Mão esquerda. Aqui no cóccix. Mão direita, abre para o lado. Inala aqui. Exala, leva a mão direita para fora da perna esquerda. A mão de cima serve para alinhar o quadril. Nivelar o quadril, não deixa despencar para um lado. E deixa o peso do corpo. Sobe a perna esquerda. Mantenha os quadris nivelados. Mais uma. Exala. Inala, libera o braço esquerdo, caminha de volta ao centro. Paralelo ao chão. Exala, mão direita lá no cóccix. Nivela o quadril. Inala, abre a mão esquerda. Exala, alcança a perna direita. E deixa o corpo descer o quanto for possível. Se não for possível, pegar lá no tornozelo, pega no joelho. Na panturrilha, o que for possível. Continua respirando. Sente os efeitos do acinando o seu corpo. Sente aonde a energia está fluindo, onde ela está meio travada. Manda sua respiração lá. Lentamente na inalação, vai voltando ao centro. Corpo paralelo ao chão. Exala, traz as mãos para os quadris. Inala, coluna tracionada, sobe. Exala, solta as mãos. E faz. Calcanhar, dedos. Calcanhar, dedos. Calcanhar, dedos. Fechando as pernas. E chacoalha. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Equilíbrio. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Mãos na cintura. Firmam os pés no chão, traciona a coluna. Peso todo para o lado, para o pé esquerdo. Eleva a perna direita. Pega dentro do tornozelo. Fecha o joelho primeiro. Depois abre ele para o lado e posiciona o pé na coxa. Se não alcançar a coxa, pode ser na panturrilha. Mãos em frente ao tórax. Descansa o olhar num lugar fixo, num ponto fixo. E continua respirando. Sente de novo toda a energia fluida pelo seu corpo. Fornecida pela sua respiração. Dá essa tarefa para a sua cabeça, para a sua mente. Presta atenção na energia, presta atenção na respiração. Não deixa a mente sair correndo, extraída. Se quiser, pode elevar os braços. Mantenha as palmas juntas ou afastadas. Mas relaxa os ombros, as escápulas em direção aos quadris de novo. Mais uma inalação bem profunda para tracionar, tracionar, tracionar. Exala, faz as mãos em frente ao peito. Inala, joelho ao frente. Exala, desce. Chacoalha as pernas. E lembra, cair da postura faz parte do equilíbrio. Então, se você cair, se você não conseguir ficar, não tem problema. Começa de novo, é uma ótima oportunidade para você descobrir coisas diferentes no seu corpo. O que eu posso fazer diferente para conseguir ficar? Ou então, vai para a parede. Usa a parede como apoio. Não tem problema ou vergonha nenhuma nisso. Acha a base embaixo dos pés. Peso todo para o lado direito agora. Eleva o joelho esquerdo. Fecha a junta do joelho primeiro, pega lá no tornozelo. Depois você abre para o lado, pressiona o pé na perna. E não importa o quanto esse joelho vai abrir para a lateral, não deixe o corpo virar junto. Mantenha o corpo frente, nem que o joelho fique na diagonal, não tem problema. Relaxa os ombros. Relaxa o maxilar, relaxa a língua. E respira. Você provavelmente vai perceber uma diferença de um lado para o outro. Por exemplo, esse lado é mais difícil para manter meu pé lá em cima. No meio da postura, eu vou lá, me ajusto. Não tem problema em ajustar a postura também. Eleva os braços. Eu espero que você tenha levado os braços na sua inalação. Mais uma inalação bem profunda para acionar. Exalou, mãos em frente ao peito. Inala, leva o joelho esquerdo em frente. Exala, desce. Já colhe os pés um pouquinho. E volta para frente do tapetinho. Pés juntos. Postura da montanha. Estável e confortável. E tracionando a partir dos quadris. Exala. Inala, circula os braços. Exala, desce. Inala, traciona a coluna. Exala, pisa lá atrás para a agulha. Inala. Exala. Inala, eleva a perna direita. Exala, traz o joelho atrás do tornozelo direito. Coloca o joelho no chão, na frente da junta. Fecha a junta do joelho e depois você abre o pé para dentro, o joelho para fora. E hoje a gente vai ficar aqui em cima. A gente não vai descer. Alinha os quadris. Inala. Exala. Se for muito para o quadril direito, pega o seu bloquinho, coloca embaixo do quadril, como se você estivesse sentado no bloquinho. Mas mantenha os quadris nivelados. Se colocar o bloquinho e despencar para esse lado, não é legal. Mantenha o quadril nivelado. Inala. Inala. Exala. Mais uma inalação profunda lá no quadril. Exala do abdômen. Inala. Eleva o pé esquerdo. Flexiona o joelho. Se você precisar dar uma ajustadinha, o tenso joelho machucado, alcança lá com a mão esquerda. Aí, essa mão aqui, se está difícil, olha o seu amiguinho ali de novo, o seu livro, o seu bloquinho. Usa. Puxa todo o ar. Esquerdo do corpo. Não traz o ombro para a orelha. Deixa o ombro relaxado. O braço está relaxado. Se conseguir, vai trazendo essa perna esquerda mais próxima dos glúteos. Observa se você não está sentando muito lá do lado direito. Mais uma inalação, bem profunda aqui. Exala. Solta devagar. Cuidado com o efeito elástico, essa perna. Solta, tira o bloquinho, mãos no chão, dedos lá atrás. Sobe para a dor, nunca na exalação. Inala. Exala. Eleva a perna direita de novo. Inala. Exala. Flexiona esse joelho e abre o palinho. Para compensar um pouquinho. O lado direito. Pressiona as mãos igualmente no chão. Mais uma inalação. Exala. Traz o pé de novo e calma. Inala aqui. Exala. Inala a esquerda. Eleva a perna esquerda. Exala o joelho atrás do punho. Aterriza o joelho primeiro na frente. Escorrega a perna de trás. Aí, uma vez que a junta do joelho está fechada, segura, saudável, você abre o pé para dentro e o joelho para fora. E fica aqui em cima. Lembra que você pode sempre usar o bloquinho embaixo do quadrilho aqui, se precisar. Abre o peito. Relaxa os ombros. Respira lá no quadril. Mais uma inalação. Exalou. Inala, flexiona o joelho direito. Traz o pé para cima, alcança com a mão direita. Tenta manter o pé em linha com o quadril, não deixa ele fechar para dentro ou abrir. E aí, tenta manter em uma linha, ombro, quadril, calcanhar, todos em uma linha. Abre o peito, se precisar, bloquinho embaixo da mão da frente, para ficar mais confortável. Não despenca na lombar, mantém a coluna tracionada, não deixa despencar aqui. Aí, você vai até perder o equilíbrio e vai pinçar a lombar imediatamente. Mais uma inalação bem profunda lá no centro do peito. Exala devagar, cuidado com o efeito elástico na perna de trás. Solta e relaxa o pé lá atrás. Revolta o bloquinho. Dedos lá atrás. Sobe para a dama, o cadá, exala-se. Inala aqui. Exala. Inala, leva a pé na esquerda. Exala, contente-se aqui, abre o quadril. Leva a pé na esquerda em direção ao lado direito do corpo. Mais uma inalação. Exala, desce. Inala. Exala, flexiona os joelhos, olho entre as mãos. Caminha entre as mãos, cruza os torneus elos e sempre. A gente tem um tempinho. Pode faltar a favorita de todas, né? Acha os isques. Embaixo do rumo. Flexiona os joelhos, sola dos pés. Sempre tem na vasca, gente. Se não tem na vasca, não tem alguma outra coisa de abdômen nessa aula. Não tem como. Inala. Exala, leva as pernas. Mantenha a coluna tracionada, o peito aberto. Não adianta tentar esticar as pernas e arredondar a coluna. Flexiona os joelhos e mantém a coluna tracionada. Inala. Exala. Inala. Exala. Exala. Mais dez. Nove. Quem aí panicou a hora que eu falei dez? Ah, na próxima exalação. Cruza os torneus elos, roda sobre os joelhos. E se quiser, pula ou pisa para a sua prancha. Inala. Inala. Abre o peito. Exala. Adho, muca. Inala. Exala. Se você entrou em pânico, porque eu falei que a gente vai ficar mais dez respirações, isso quer dizer que você não está escutando o seu corpo. Você pode muito bem descansar a todo momento. Lembra disso. Mais uma inalação. Exala. Inala, corpo à frente, prancha. Exala, desce até o chão. Dá um estenco nos quadris. Testa no chão. Leva os braços lá atrás e interlaça os dedos. Inala. Exala, usa o abdômen. Inala, abre o peito. Esticando os braços lá atrás. Pressiona o topo dos pés no chão. Pode ajudar a liberar a lombar. Inala. Exala. Última. Exala. Descansa em um dos lados do rosto. Inala. Exala. Mais uma. Exala. Traz as mãos embaixo dos ombros. Sobe devagarzinho para girar e deitar de costas. Invertidas. Sobe os ombros. Se você já pratica sobre a cabeça com segurança em casa, vai nessa. Se não, é só mudar para cima e para trás. Alcança os dedinhos lá. Roda os ombros. Entrelaça os dedos. Traz as mãos nas costas. E eleva as pernas. Garotas, se estão menstruadas, não fiquem tempo na postura. Pode contar cinco respirações e descer no máximo. Ou então, nem sobe. Fica só descansando. Se subiu, respira. Ativa as pernas. O peso está nos ombros, não no pescoço. Mais duas respirações bem profundas e confortáveis. Última. Exala devagarzinho, vai descendo. Fazendo o seu caminho de volta. Desenvolando. Estende as pernas. Camarciar-se na compensação. Traz os cotovelos próximos dos quadris. Flexiona os cotovelos, eleva o peito e derruba a cabeça lá para trás. Topo da cabeça no chão. Inspira. Na próxima exalação, queixo para o peito e desenrola para deitar. Se ajeita no tapetinho de novo, se precisar. Traz os joelhos para o peito. Abraça os joelhos. Massageia a lombar, se quiser. Aqui, se quiser fazer uma torção ou trazer os pés segurando na parte de fora dos pés, postura do bebê feliz, que a gente chama. Parece um bebezinho brincando, pega os dedinhos assim, os pezinhos, até faz na boca, pezinho. Aí você pode escolher, ouvir o seu corpo, ver o que ele quer agora. Relaxa a sua respiração. Se for para uma torção, vai para o outro lado, se ainda não foi para o outro lado. Devagarzinho, vai desfazendo. E se preparando para a chavassa, relaxamento final, estende as pernas, estende os braços ao longo do corpo. E para relaxar mais as pernas e os tornozelos, flexiona um pouquinho o pé e pressiona os tornozelos, os calcanhares, para fora, para longe. E aí você relaxa. E para relaxar os ombros, você pode pressionar o topo da cabeça no chão, elevar um pouquinho o peito e rolar os ombros embaixo de você. E aí relaxar de novo. Pode parecer um pouquinho estranho no começo, mas isso relaxa completamente a parte de frente, da frente dos ombros e do peito. Fecha os olhos. Vamos fazer três respirações profundas, exalando pela boca. E cada exalação relaxa o corpo completamente. E na mão. Mais duas. E a última, a melhor de todas. Relaxa completamente. Relaxa todos os ossos, os músculos, os tendões. Os órgãos internos, a pele. Os olhos, a língua. Todo corpo. E aí Lentamente Aprofundando a respiração Leva a suspensão Para os dedos, os pés, as mãos Nofre A partir dos ossos Se quiser Leva os braços sobre a cabeça Daqui uma espreguiçada Boa Vai virando para o lado direito Mantenha os olhos fechados Use o braço direito Como um cravesseirinho para a cabeça Fica aqui uma respiração ou duas E usando a mão esquerda, pressionando o chão Vai subindo Para se sentar Acha o seu bloquinho Livro Almoçadinha Sempre Fecha os olhos assim Que estiver confortável Mantenha a mão esquerda Mantendo a coluna tensionada Respeitando o espaço Respeitando o espaço Que você criou dentro do seu corpo Com essa prática Sentindo esse espaço dentro de você Esse lugarzinho Esse lugarzinho que é só seu Ninguém pode tirar de você E só depende de você Para criá-lo Para aumentá-lo Escondir Fazer ele um lugar confortável Para você descansar Descansar a sua mente lá Descansar o seu corpo A sua respiração É só seu Fazendo as mãos sempre enxatórias Exala completamente Inala lá do abdômen pro ombro Hum 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 Acontece a direção dos dedos Agradecendo o seu corpo Por te dar esse espaço Agradecendo a sua prática Por permitir que você encontre Esse espaço Que você limpe ele Que ele fique confortável pra você Muito obrigada Vocês sabem que qualquer dúvida Qualquer coisa É só me chamar Até a próxima Tchau 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 Tchau